Música Sou uma árvore feliz Tenho tronco, folhas e raiz Minha alegria é servir Passarinhos voam sobre mim No outono... Olá crianças, que alegria estar com vocês Em mais uma aulinha da Evangelização Espírita Online Maternal 2 Que alegria estarmos reunidos E para começar a nossa aulinha que tem muitas coisas legais Muita surpresa para vocês Vamos convidar o nosso amiguinho Jesus Para entrar em nossos corações e fazer a nossa prece Muito bem, vamos lá Fechando os nossos olhinhos Possamos sentir as vibrações de amor do Mestre Jesus E agradecer a Ele por estarmos aqui Por sentir o Seu amor Que possa, Senhor, abençoar os nossos lares Os nossos paizinhos Nos dar muita saúde e alegria Hoje e sempre Que legal, que maravilha Vamos falar hoje De uma coisa muito importante que Jesus nos ensinou Bem, Jesus, Ele nos ensina sempre coisas muito importantes Mas Jesus, Ele nos ensina, crianças A amar, a amar as plantas Os minerais A amar os animais A natureza Essa natureza maravilhosa Que Ele nos oferece de presente Para que a gente possa se beneficiar dela E cuidar Sim, nós devemos cuidar da natureza De todos os seres que estão na natureza Ao nosso redor Então agora, vem comigo Deixa eu te mostrar uma coisa muito linda Que Jesus nos ensinou Vamos lá? Nosso amigo Jesus Amava muito a natureza Ele sempre utilizava a natureza A sua beleza E os seus exemplos Para ensinar as pessoas O amor de Deus por nós Jesus via nas plantas Aquelas plantinhas maravilhosas Que tinham seus frutos a nos alimentar Abregando os pássaros Os seres mais pequenininhos Os passarinhos Os macaquinhos Dando de som Servindo de sombra Para os pequenos animais Como os coelhinhos Ah, mas Jesus também amava os rios Com a sua beleza natural Servindo de abrigo Para os peixinhos Matando a sede De outros animaizinhos terrestres Jesus via em cada ser Em cada animal Uma criatura E um irmão Muito querido Filho do nosso Pai Maior Deus O Criador de tudo O Universo De toda essa natureza Maravilhosa Que nos oferece Todos os dias Tudo Todos os alimentos Toda a nossa necessidade De sendo atendida Por essa maravilha Jesus Nos ensina Então Amar As plantas As pedras Minerais Os animais Como ele é maravilhoso Meus irmãozinhos Que possamos aprender Com ele Jesus Sempre utilizava a natureza Para nos ensinar Então agora Vamos Ouvir Mais uma história Que Jesus Também vai utilizar A natureza Para nos ensinar Sobre o seu grande amor E aí amiguinhos Gostaram De ver Que maravilha De natureza Que Deus Criou para nós Viu que maravilha Como Como Jesus Nos ensina A passear As maravilhas Que Deus Nos dá De presente Nos ensina A amar A cuidar A preservar Então certa feita Esse Jesus Maravilhoso Enquanto estava aqui Na terra Ele fazia As suas caminhadas E sempre Uma multidão De pessoas Seguiam Pelo caminho E essa multidão Lhe clamava Que ele Lhe ensinasse Que ele passasse Os seus ensinamentos De amor Para todo aquele povo Sofrido E necessitado Então Jesus Chegou Numa linda Praia Subiu Numa barca E rodeado Pela multidão Contou Uma linda Parábola A parábola Do semeador Que nós Vamos agora Conhecer Vem comigo Conta Conta No Jesus Então A seguinte Parábola Eis que o semeador Entre os espinheiros Respondeu Respondeu-lhe Jesus A voz Outros É dado Conhecer Os mistérios Do reino De Deus Aos demais Fala-se Fala-se Por parábolas Para quem Vindo Não veja E ouvir Não entendam Esse é o sentido Da semente Que é a verdadeira Palavra de Deus Oi, tia Oi, saquinha Você por aqui Tudo bem Oi, tia Oi, tia Eu tô aqui Eu tô aqui Ô, tia O que você tá fazendo, hein? Uai, zequinha Tô aqui cuidando Das plantas Eu tava assistindo A aula de evangelização Eu também Eu também Então Hoje tá falando Umas coisas legais, né? Ai, que coisa linda Deus ter feito As plantas pra gente O sol O ar A água Ai, eu fiquei doida Pra cuidar das minhas plantinhas Fiquei louca Pra ver Os brotinhos Novos É, tia É É, zequinha É sim Ô, tia Mas pra que mesmo Que Deus fez as plantas Mesmo, hein? Uai, zequinha Como assim? Você não sabe? Hum, então vamos fazer assim Zequinha Vem comigo Vamos respirar Aprofundamente, hein? Sabe esse ar puro que a gente está respirando? Então, esse ar delicioso, esse oxigênio, as plantas soltam, liberam no ar para a gente. É, tia! É sim! Elas são produtoras desse oxigênio maravilhoso que a gente respira e que é muito importante, sem isso, não teria vida na Terra. Ah, tia! Uau! Mas então serve para a gente respirar, né? Não, só para isso não. Ela é a maior fonte da alimentação, dos animais, dos seres humanos. Ah, mas eu não entendi. Eu não como planta, não. Eu já vi o cavalo comer capim, mas eu não como, não. Ô, Zéquinha, isso que está aqui perto, que eu estou comendo, você sabe o que é? Ah, mas é claro, né, tia? A banana! Banana? Ai, que delícia! E você sabe de onde a banana vem? Claro, né, tia? Do supermercado! Não, Zéquinha, a banana não vem do supermercado, somente. A gente compra no supermercado, mas antes, sabe quem que produziu? A natureza, através das plantas. Tem uma árvore que é o pé de banana, bananeira, e dá as bananas. A cenoura, a cebola, o tomate, o alface, o arroz, o feijão. Não é minha mãe que faz arroz e feijão? Ela prepara no fogão para ficar bem gostoso. Quem produziu foram as plantas na natureza. Deus providenciou isso para a gente. Uau! Descobri! Pois é! Não é sensacional? E se não fosse o sol, não haveria nada disso. Não haveria plantas, não haveria os seres humanos, não haveria os animais. Se não fosse a terra, não haveria as plantas. Sem plantas, nada de comida. Nem para os animais, nem para os seres humanos. É tudo um processo desencadinho, um ajudando o outro. Um desencadeando a vida do outro, a nutrição do outro, a existência do outro. Uau! Tia! Amei! Que bom, Zaquinha! Que bom! Que bom que a gente está conversando sobre isso, né? Nós precisamos entender que um depende do outro. Eles nos ajudam e nós temos que ajudá-la. Por exemplo, Zaquinha, você chegou em boa hora. Eu ia aguar as plantas. Você me faria esse favor? Ah! Bom, 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 bom! Isso, Zaquinha! Bacana! Uhul! Olha! Elas estão ficando felizes, agradecidas. Obrigada, Zaquinha! Obrigada pela sua ajuda. E eu espero que cada criança em casa também cuide com muito carinho das suas plantinhas. Ajude a mamãe, o papai nas hortinhas, nas plantinhas que estiverem aí na sua casa. E saibam agradecer ao Papai do Céu por toda essa natureza maravilhosa que nós temos aí. O sol, a terra, as plantas, os vegetais, frutas, verduras, legumes. Ai, que beleza! É mesmo, é mesmo, é mesmo! Tchau, crianças! Bate tchau, Zaquinha! Tchau! Olá, crianças! Eu sou a Nadine. E vou contar hoje a minha história. Nadine, uma gota no oceano de Ademar Lopes Júnior. Vem comigo! Eu vivia em uma ilha que era um lugar lindo, que se chama Fernando de Noronha. O sol era lindo, que até machucava a vista, mas nada disso me fazia feliz. Ali, fiz muitos amigos que vou apresentar a vocês, meus amiguinhos. Tinha a estrelinha do mar, o polvo vermelho, o peixinho dourado, lindo e brilhante. Tinha também o caranguejo, ele era sempre tímido e vivia procurando um lugar para se esconder. E, às vezes, queria conversar até com o tubarão, mas ele era muito nervoso, então não tinha como conversar. Às vezes, também queria conversar com os golfinhos, mas eles eram sempre apressados, saltitantes e barulhentos. Mas nada disso me fazia ficar feliz, sempre triste, vivendo ali naquele lugar. Teve um dia, pensei que fosse até a baleia branca, mas não era, era um navio grande e barulhento. Depois, não tive coragem de sair dali. Esperei o navio passar. Depois daquele dia que vi o navio, resolvi, então, me mexer. Mexia dali, mexia daqui, e, de repente, me senti mais leve, quando percebi que já estava longe do mar. Vi ele lá embaixo, no mesmo lugarzinho, onde vive triste por muito tempo. Pensei comigo, que bichos eu encontraria? Por onde eu iria? E, de repente, escuto alguém me gritar. Bom dia, Nadine! Era a dona Gaivota. E respondi, bom dia, dona Gaivota! Puxa, estamos voando? E ela me respondeu, não, Nadine, eu estou voando, mas você está evaporando. E eu perguntei, para mim mesma, evaporando? Sim, agora você é vapor, vai formar uma linda nuvem branca. E eu nem imaginava que tudo isso poderia acontecer comigo. Passei tanto tempo triste, sem vontade de sair do lugar. Se soubesse antes, que era bom sentir aquele vento fresco, ver aquela paisagem, teria me esforçado há mais tempo. Mas não demorou muito, e comecei a sentir um frio, um frio de bater o queixo. Foi então que percebi que eu e as outras gotinhas evaporadas começávamos a se juntar. Era um abraço tão forte, tão apertado, que formamos uma nuvem de tempestade. A ventania nos levou para o alto de uma montanha, longe do mar, e então me senti livre novamente. Quando me transformei em gota d'água, agora doce, caímos em um córrego, que nascia no alto de uma montanha, entre pedras e samambaias. E aí, ganhamos um rio, que era tão grande, que quase se parecia com o mar. Era tanta água, mas nada permanecia muito tempo no mesmo lugar. Depois de percorrer muitos quilômetros por florestas e bancos de areia, a água começou pesada, oleosa, mal cheirosa. E aí me dei conta que tinha peixes mortos boiando na superfície, junto com pneus de carro e garrafas de plástico. Pensei, era tanto lixo que tossia, os olhos ardiam e não conseguia respirar. Minhas forças sumiam. Me senti morrendo. Senti vontade de evaporar, como fiz lá em Fernando de Noronha, mas não conseguia. Tentei chorar também. Nem isso. Era tanta poluição que pensei, quem poderia ter jogado tanto lixo no rio? Quem teria essa coragem de matar a água assim? Quem poderia pensar em viver sem água? Quem seria tão mal? Mas não conseguia pensar por muito tempo. Eu olhava para o céu e ficava ainda mais triste, porque só via um céu cinza e esfumaçado. De repente, fui tragada por um cano, que me levou para um tanque, assim, junto com as minhas amiguinhas. Lá nós fomos tratadas, recebemos remédio para limpar e a areia e a sujeira já foram se acumulando. E então, percebi que fui tragada por um cano bem comprido e fui levada com as minhas amigas para um tanque muito grande, fundo um verdadeiro hospital para águas doentes, chamado de estação de tratamento de água. Ali foram colocadas algumas substâncias, como flúor, cloro, carro hidratada. Ficamos limpinhas e começamos a sentir mais leves e queríamos só brincar. Brincávamos de pique-esconde, eu e minhas amigas. De repente, percebemos que fomos parar em uma caixa d'água e ali conhecemos torneira, o chuveiro e assim fomos vivendo, de uma caixa para outra. E então percebi que já não era triste e deprimida como antes. E que aprendi uma lição de viver era uma grande e movimentada aventura, cheia de momentos difíceis, mas com muita alegria e amizade iríamos alimentar a terra. Mesmo vendo com muita tristeza que os seres humanos ainda não aprenderam a lição de que a água é muito importante para a vida. E aí, precisamos manter a vida na terra e multiplicar a água para não deixar morrer a vida no planeta. Não era mais aquela simples gotinha d'água. Essa tarefa era muito difícil e que precisamos sim da ajuda do homem para manter a água pura e saudável. Olá, criança, olá, família. Tudo bem com vocês? Já aprenderam bastante sobre nossa aula de hoje? Que aula maravilhosa, não é mesmo? Essa aula onde a gente aprendeu com nosso amigo Jesus. Devemos amar, respeitar o nosso planeta Terra, não é mesmo? Isso, devemos amar tudo aquilo que Deus criou. As nossas plantinhas. Nossas plantinhas, olha que linda. Devemos dar muito amor para nossas plantas, para as pedrinhas. Para tudo, tudo que Deus criou. O nosso sol nos aquece. Então, agora que vocês já sabem tudo isso que Jesus ensinou para nós e as titias também, nós vamos fazer a nossa quadrinha. Vamos lá? Vamos continuar nossa aulinha? Então, a proposta de hoje da nossa quadrinha é a seguinte. Nós podemos pegar dois copinhos plásticos. Podemos pedir para o papai, mamãe, responsável, ajudar a gente a pintar. Pode ser com tinta guache, de cera. Pode ser também canetinha. Podemos colocar dedinhos. Podemos fazer pinturas, gravuras. Então, assim, dois copinhos. Podemos pegar tampinhos para o que está dentro. Para fazer barulhinho. Ou pode ser também macarrão. Eu utilizei macarrão aqui, um potinho. É outra proposta também. Pode pintar a garrafinha de plástico, né? Você também pode pintar e colocar macarrão, pedrinha. O que não for muito pequeno, né? Para não ter problema de pôr nada. Então, depois de pronto, de pintado, vocês podem colocar uma fita, né? Para ser o copinho ou o colar. O papai, a mamãe, a vovó, quem sabe o que tiver com vocês. Para ficar, né? Fechadinho para poder fazer o barulho. Se não tiver nenhum material em casa, não tem problema. A gente usa as mãozinhas, né? Para bater palminha. Depois de cada letão da nossa mensagem. Mensagem, tá bom? Da nossa quadrinha. Então, vamos lá. Vamos começar pelo copinho. Vamos pegar o copinho e começar a nossa quadrinha. Vamos lá. No canto dos passarinhos. No campo, no mar, na flor. A vida nos dá repelinho. Louvado seja o senhor. Meimei. Então, agora vamos com a garrafinha. Vocês pintaram, ó. Vamos com a garrafinha fazer barulhinho. No campo dos passarinhos. No campo, no mar, na flor. A vida está repelindo. Louvado seja o senhor. Meimei. Agora vamos com a mãozinha. Vamos lá. No campo dos passarinhos. No campo, no mar, na flor. No campo, no mar, na flor. A vida está repelindo. Louvado seja o senhor. Meimei. Muito bem, crianças. Então, essa foi a nossa quadrinha. Espero que vocês tenham gostado. Continua te dando a olhinha. Fica com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.